O telefone toca, lá na minha cidade tem um bairro, onde eu morava tem um bairro, que chama-se Recanto Maravilha. As ruas do recanto chama Suíça, Estados Unidos, Nova York, Portugal, ok? Uma moça ligou para mim e falou assim, paz do Senhor, pastor. Eu falei, paz do Senhor, querida. Ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou, com quem estou falando? Eu falei, que é a pastora Sandra, meu amor. Oito horas da manhã. Ela falou, estou ligando para o Senhor, para fazer um convite. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu queria convidar a senhora para vir empregar aqui na Inglaterra. Eu falei, ai, que benção, que bairro que fica? Falei, que bairro que fica? Eu estava pensando, me localiza ali. Ela falou, não, pastora, aqui na Inglaterra. Eu falei, filha. Eu já entendi. Só quero saber o bairro agora. Fiquei brava. Fiquei brava. Aí ela falou, pastora, eu não sei se para a senhora é bairro. Só sei que para chegar aqui tem que pegar avião. Eu falei, em Spikling, Marinho, Inglaterra? Oh, 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 my God. Falei, Deus do céu. Deu um calafrio em mim, liguei para a Marina. Falei, Mar do céu, eu não tenho nem passaporte. E agora eu quero ir, mas... Ela falou, vamos fazer atrás do passaporte. Lá vamos nós atrás do passaporte. Fomos no passaporte, eu e ela tiramos. Eu falei para ela. Vou usar como eu falei. Eu posso ir sim, querida, mas eu preciso que a minha assessora me acompanhe. E as duas falaram, yes, nós vamos ali. Ela estava nem pensando em nada. Yes, e ela falou, não, não tem problema. A minha assessora foi lá, tirou o passaporte. Eu não sei o que a pastora fez. Que a minha assessora, que não fala inglês, então não se preocupem. Foi por Portugal e eu por Amsterdã. No avião, a aeromoça passava. Ah, pastor, eu vou falar. Eu sei que o senhor vai falar inglês. Então, deixa eu e o meu inglês em paz. Ai. Ai, já vou falar. A minha assessora passava. Todo mundo sentado assim, né? Cada um no seu lugar no avião, né? Aí a minha assessora passava. Yes, me, Chris Nery. E o carrinho ia embora. Não demorava muito. Ela, yes, please, tell you. Eu falei, meu Deus do céu. Até que ela olhou para mim com misericórdia. Ai, como é bom andar com a misericórdia, né? Ela olhou para mim, deu uma batidinha. Ih, o senhor está dando risada porque eu não sei lá. Ela deu uma batidinha assim de mim e falou, Brasil? Aí, eu usei o meu inglês em fluente. Yes. Glória a Deus. Falei, dei aquela levantada e falei, yes. Aí, ela fez assim. As Mery e as Mery. Até que ela olhou para mim e ela falou assim. Falou, não fez, né? Daí, eu fiz. Tiquitinho. Falei, é isso. É o que eu sei, galinha. Está daqui para mim. É para Jesus aí. Ai. Talvez você falou, pastor. Eu não entendi porque a senhora falou isso. É porque Deus faz a promessa e a gente fica desapercebido. Eu não disse que Deus fez a promessa logo que eu entreguei a vida para Jesus? Depois de 34 anos, Ele me chama. Yes. O meu inglês em fluente. Yes. Aí, para piorar, chego em Amsterdã. Toda linda. Graças a Deus, filho. Com uma bolsinha transpassada aqui assim. O moço falou, veio fazer o quê? Falando em inglês, no celular para celular. É, eu olhia. Falava, vim em uma palestra. Quem convidou? Falei, a moça do celular. Como que é o nome dela? Eu falei, não lembro. Vai receber para isso? Falei, não. Ele falou, ah. Enquanto eu estava na fila, umas pessoas passavam a imigração. E umas iam para um quartinho. Eu aqui, já não estava preocupada mais com a imigração. Para mim, aquilo ali já não era mais nada. Eu queria saber o que tinha naquele. Falei, gente, por que vai para o quartinho? Quando chegou a minha vez, o moço perguntou, né? Veio fazer o quê? Quanto vai receber? Quanto vai ficar? E não sabia nada. Nada. Porque a assessora tinha para o outro lado. E ele falou, para fechar. A senhora toma remédio? Eu falei, tomo. Ele falou, quartinho. Foi o que me sobrou. Eu cheguei no quartinho, sentei ali com a minha bolsa. Olhei para uma moça angolana. Falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, o que é que ela falou? Aqui é quem vai ser deportado, vai ser devolvido. Eu comecei a orar. Olha que coisa séria. Eu comecei a orar. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero voltar. Eu quero chegar na Inglaterra. Eu quero contar meu testemunho na Inglaterra. Falei, Deus me ajuda. E Deus falou para mim, claramente, abre sua bolsa. Eu abri a minha bolsa, tinha carta do convite, com telefone, com todos os dados necessários. Ou porque eu estava chegando na Inglaterra. E aí eu me levantei, fiz sinal para o soldado. O soldado veio, entreguei a ele. Ele olhou. E saiu, foi morto no papel. E aí Deus falou para mim, no meu coração. Você só vai chegar até onde os seus olhos alcançarem. Para onde é que você está olhando? Aonde está fixado o seu olhar? Você está rumo à terra prometida? Ou está de olho focado no seu problema? Está de olho focado no câncer, no divórcio, no filho, nas drogas? Não, Senhor, tem uma promessa. E a promessa continua de pé. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou ser deportado. Eu não vou voltar fracassado. Mas eu vou chegar rumo aonde o Senhor diz que vai me colocar. E aí, depois que ele leu aquela carta, ele veio com toda honraria. Eu tive até intrépido, minha gente. Subiu, colocou no avião. Yes, me, mais. Yes, me, yes, 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 yes. E aí, eu cheguei, deixaram eu ali no lugar. E aí, você precisa derrubar os seus gigantes. Davi. Ele falou, eu tenho uma promessa, mas eu preciso continuar minha missão. Cuidar dessas ovelhas. Você vai parar agora, porque talvez você está achando que está sendo demorado para Deus cumprir. Talvez você vai falar, pastora, mas depois de 34 anos, se você tiver a oportunidade, se tiver. Dá uma olhada lá no meu Face. Procura entrar no meu Face, nas fotos de 20 anos atrás. Eu estou muito mais nova agora do que 20 anos atrás. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus não vai deixar você envelhecer até cumprir a promessa dele. Não, não. Você não vai chegar na promessa cabisbaixo, acabado, enrugado. Não, Deus vai renovar as tuas forças. E vai dizer, não, eu fiz a promessa. E você vai chegar inteiro. Vai chegar completo. Vai chegar vivo. Rumo a minha promessa. Davi, o pai de Davi, Gessé, os filhos estão na guerra. Afinal, eles já têm títulos. Soldados de Saúl. Eles estão ali, e ali o adversário, ele arruma uma estratégia. O gigante Golias. O gigante Golias, a Bíblia diz, que ele não tira nenhuma arma. Ele não tira espada, não tira escopeta. Mas ele usa uma das armas mais perigosas que existem. Você conhece? A língua. Tem gente que não mata com faca, com espada, com revólver. Mas mata com a língua. Dá uma olhada para a tua irmã e fala, dá uma segurada nessa língua. Dá uma segurada. Para de ser venenosa. Para de ser venenoso. Não, falou de fofoca, você é a primeira a saber tudo. Dá uma segurada na língua. Passa a Tramontina aí, gente. Eu achei tão lindo. Que uma pessoa falou assim. Tem gente que pensa que nós. Aquele que serve a Deus de verdade. Guarde bem isso com toda a propriedade que eu vou falar. Aquele que serve a Deus de verdade. Ele não é miserável. Aquele que serve a Deus, ele pode passar por dificuldades. Mas Deus nunca vai deixar de entrar com a providência dele para nós. Eu sou do tempo, e eu vivi isso, de gás durar seis meses. Eu vivi isso. Não é possível que Deus mudou. Eu lembro que minha mãe deitava o gás. Não sei se aqui dá isso. O gás acabou. Vamos dar uma deitada. O gás ficava seis meses deitado. Olha a chama firme lá. Ela fala, filha, coloca a mão e ora. Ora para Deus. Eu sou desse tempo. Eu andei com o tanque vazio. Mais ou menos 15 quilômetros. Falando para Deus, eu preciso chegar. Eu preciso chegar. Eu não posso parar que eu estou sozinha de cá. Eu preciso chegar. A minha mãe, ela teve câncer cefálico. Ela arrastava essa perna aqui. E um nódulo. Atrás da orelha direita. Deus falou para mim assim. Coloca a mão nela. E ora. Meu pastor, gente. Meu pastor era chique. Ela não é. Eu vim da Assembleia de Deus Madureira. Do interior. Meu pastor era chique. Então meu pastor, quando ele chegava no altar. Que a graça do inefável. Do benevolente. Inconfundível. Seja sobre nós. Eu analfabeta. Um dia eu falei para ele. Pastor. Eu queria tanto ser pastora também. Queria pregar. Ele falou. Filha. Aquele que deseja é psicopato. Boa obra deseja. Eu falei. Não pastor. Eu só quero ser pastora mesmo. Isso aí é muito difícil. Isso aí eu não quero. Deus me chama. Caipira. Analfabeta. Ele me chama. E fala. Acorda. E ora pela tua mãe. Minha mãe está como? Corta. Câncer na cabeça. Eu vou orar pela minha mãe. Eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha 45 dias de evangelho. Eu coloco minha mão sobre a minha mãe. E eu falo assim. Deus. Eu não sei orar. Mas eu quero pedir para o Senhor. Cura minha mãe. E comecei a fazer oração do Pai Nosso. As lágrimas começaram a descer no meu rosto. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Ela vomitou uma bola. Onde tinha cabelo. Lápis. Gilete. Chicrete. Eu saí correndo. Eu fui chamar meu pastor. Meu pastor veio. Começou a olhar comigo. Estourou aquela bola. Deu um cheiro fétido dentro de casa. E o meu pastor falou assim. Pode dormir tranquila. Porque chegou libertação e salvação para a tua casa. Ei. Eu quero profetizar para você. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Ah não. Eu vou profetizar para o povo daqui. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou libertação. Não só quem acredita levanta a mão e dá glória. Porque chegou. 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 Chegou libertação e salvação para a tua casa. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Pela manhã. Quando a minha mãe acordou. Pela manhã. Quando eu acordei. Quando eu acordei pela manhã. A minha mãe estava passando café. Cantando. Porque ela não era. Ainda não conhecia o evangelho. Estava cantando uma música. E eu fui lá. Minha mãe perfeita. Com 25 pontos atrás da orelha. Deus curou a minha mãe do câncer. Ele não mudou. Nós podemos ter mudado. Mas Deus. Ele não. Davi. Está tendo uma responsabilidade. Não de guerrear só pela família. Mas de guerrear por uma nação. Talvez você está achando que você. Está aqui para guerrear só pela sua família. Mas você está aqui para guerrear pelo Brasil. Para guerrear por uma nação. Você é o Davi. Que Deus escolheu para esse tempo. Para derrubar. O gigante da prostituição. O gigante das drogas. O gigante do roubo. É você quem Deus escolheu. É você quem Deus está capacitando. Pastora. Não. Não. Deus está dizendo. Eu coloquei esse problema na sua casa. Para você saber que está uma unção profética. Sobre a tua vida. O câncer não te vence. A bebida não te vence. As drogas. Ah. Tem homem. Tem mulher de Deus aqui. Que foi treinado no pasto. Das dores. Da decepção. Mas sai cheio. Para derrubar gigante. Sabe pastor. Eu era. Uma mulher de sexo ilícito. E eu escolhia. Nós íamos no terreiro. Eu e minha mãe. Éramos lá do candomblé. Minha mãe. Ela entregou. A cabeça dela. Olha que interessante. Minha mãe entregou a cabeça dela no terreiro. Ela teve câncer onde? Ela entregou a cabeça dela. Lá no dia que ela entregou a cabeça. Lá no terreiro. Quem passa. Passou pela Umbanda. Pelo candomblé. Tem os cambonos. Que servem os cavalos. Os cavalos. Aqueles que já incorporam os guias. Olha que chique. Lá no terreiro. Quem serve. Tem o nome de cavalo. Aqui tem o nome de filho. Você já parou para pensar? Deus está dizendo. Fardo pesado. Você não vai carregar não. Porque você não é cavalo. Você é meu filho. O senhor fica de pé. Esse braze bege. É. Essa cor. Essa cor rica. Cor lirico. Relemai a choui. Relemanda. Quirra. Deli rechoubia. Denai a subnésia. Enquanto eu estou falando. Sobre. Ser cavalo. O eterno está dizendo assim. Satanás achou. Mas eu cheguei primeiro. Diz o senhor. Alamanda. Quirra. Nessou. Derrécia. Eu vejo Deus assinando documentações. O qual você está esperando resposta. E ele diz. Eu não estou vendo como advogada. Mas eu venho vindo como juiz. Nessa causa. Alamanda. O que a maia. Chou. Deni. Aquilo que você achou. Que ia ser falência. Que ia ser vergonha. Hoje o eterno diz. Levanta a tua cabeça. Porque está chegando o tempo de honra. Alamaca. Redia. Chou. De quiha. Começa já a preparar o culto de ação de graças. Porque o documento está assinado. E a vitória é sua. Diz o senhor dos exércitos. Eu procurei o senhor lá. O senhor volta lá. É. O senhor volta lá. Depois o senhor fica aí. Não tem problema. Quando eu estava falando do avião. Que eu fiz ticket. Deus falou assim. Fala para a família dele se preparar. Porque tem mudança. Elemanda. Couve. Adelir. Refai a serra. Eu vejo Deus tirando você do território. Mudando para outro lugar. Relíbia. De quiha. Eu não sei quantos filhos você tem. Mas o eterno diz assim. Diga que eu estou patrocinando o filho fora do país. A lamanda. A que maia. A sona e récia. Há um cuidado do eterno. Aonde os sonhos teus não serão frustrados. Deus está dizendo. É um sonho que eu dei para ti. Eu derramo sobre tua casa. Eu derramo sobre teu filho. Eu derramo sobre a tua família. Ah. Oh meu querido. Salmo. Deia o senhor aqui. Porque o eterno está dizendo. Tem sustento. Tem surpresa. E tem mudança. Diz o senhor. Aleluia. Glória a Deus. A minha mãe no terreiro. Quando ela estava incorporada. O dia que ela foi fazer a cabeça. As pessoas. Os cambonos. Escarravam no chão. E a minha mãe lambia. O catarro do chão. Passava a galinha viva. A minha mãe pegava a galinha. Rasgava no dente. Ah. Quantas guerras espirituais. Nós vivemos. Demônios. Iam manter intimidades. As o adulto já sabem do que eu estou falando. Conosco a noite. Nós acordávamos com marca de mordidas. E chupada em todo o corpo. Nos dias que eu estava melhorzinha. Que eu não estava muito perturbada. Eu colocava um shorts bem curto. Uma roupa bem extravagante. E eu ia na porta da igreja da escândalo. Eu ficava ali dançando. Tirando o sarro dos crentes. Tentando seduzir os pastores. Simplesmente zombando. Tinha pessoas que olhavam. E falavam assim. É uma aberração. Mas tinha uma menina de seis anos. Que ela vinha correndo até mim. Ela me abraçava. E dizia assim. Ah Sandrão. Se tu soubesse. Como Jesus te ama. Aquela menina não olhava para o tamanho da minha saia. Ela não olhava pelo cheiro do cigarro. Ela não olhava quem eu era. Ela simplesmente todas as vezes que ela me via bêbada. Na porta da igreja. Ela dizia. Ah Sandrão. Se tu soubesse. Como Jesus te ama. Dá uma olhada para o teu irmão. Para o teu marido. Não sei quem está do teu lado. E diga. Jesus. Ele te ama. Não. Então as vezes. As vezes. Nós que somos mulheres solos. É mais mulher. Dessa hora eu vou ter que dar uma. Ajuda eu meninas. Nós que somos mulheres solos. Todo mundo sabe o que é mulher solo. Viúva. Solteira. Divorciada. As vezes nós que somos mulheres solos. Começamos a correr atrás de amores. Começamos a correr atrás do amor do Paulo. Do João. Somos feridas no meio do caminho. Olha. Quantos pastores. Mulheres. Esposas de pastores. Missionárias. Tem que estar orando. Porque pastor. Olha. Estava namorando o Pedro. O Pedro largou. Lá vai o pastor orar. Porque está chorando. Aí passa dez dias. Olha. Agora estou com o Leandro. Agora estou com não sei quem. Querida. Seu coração não é arca de doé. Dá uma fechada. Dá uma segurada aí. Vai ficar aberto. Todo animal vai entrar. Fecha. Porque a arca aberta. Só vai entrar animal. Mas quando fecha. Protege você do dilúvio das suas emoções. O coração guardado. Não é um coração endurecido. Mas é um coração guardado no Senhor. Dizendo. Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E no tempo certo. O Senhor vai dar o melhor para mim. O importante é que eu tenho convicção. De que Deus. Ele me. Que Deus. Ele me. Ele me. Aquela menina. Ela dizia. Sandrão. Deus te. Ah. Se tu soubesse. Como Deus te ama. Eu não conhecia o amor. O amor que eu conhecia. Foi a pedofilia. A prostituição. A bebida. O roubo. Aquele amor que ela estava dizendo. Eu não conhecia. Um dia. Essa menina de seis anos de idade. Ela chega em casa. Sorrindo. Uma Davi. Chega sorrindo. E ela diz assim. Sandrão. Vai ter uma festa. Lá na minha igreja. Me rolei para ela. Falei. Que bom. Eu já assistia cultos. Não presenciais. Pela televisão. Na televisão. Eu fazia um copo de caipirinha. Ficava sentado na frente da televisão. Assistindo o pastor pregar. Hora ou outra. O pastor dizia. Você que está com esse copo de pinga na mão. Deus tem uma palavra para você. Eu tomava uma pinga. E recebia a palavra. Hora ou outra. Aquela menina chega em casa. Ela diz assim. Tem uma festa na minha igreja. E o meu pastor. Disse. Que quem levar uma visita. Vai ganhar um presente. Eu olhei para ela. Eu falei. Ela falou assim. E eu já disse para o meu pastor. Que a minha visita é a Sandrão. Se eu fosse crente. Eu falava para ela. O sangue de Jesus te repreenda. Mas eu olhei. Sorri para ela. Eu falei. E agora? Eu gostava daquela menina. Porque aquela menina. É a única que me dava um abraço sincero. É a única que me abraçava. Sem pedir nada em troca. Eu falei. Agora o que eu vou fazer? Eu sorri para ela. Eu falei. Vamos fazer um combinado. Tá bom? Eu só vou na sua igreja. O dia. Que você for. Na minha. Aquela menina olha para mim. Pastor. Com tanta autoridade. Com seis aninhos. Ela diz. Então espera. Porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar. Eu vou. Interessante. Que com seis anos de idade. Eu já estava sendo discipulada por uma criança. O que é ter cobertura espiritual. Talvez você está passando por algumas decepções. Porque você não aceita o conselho do seu pastor. O que você gosta mesmo. Ele fica andando atrás de cartomante gospel. Gosto que andando atrás de revelação. Mas não tem coragem de firmar seus pés em uma igreja. E dizer. Eu tenho um pastor. Eu tenho uma cobertura. Eu tenho uma direção. Eu sei quem eu sou em Cristo. As bênçãos do Senhor tenho encontrado. Oh querido. Para com esse negócio. Que ali está tendo um movimento. Eu vou. Ali está. Não, não. Eu tenho um pastor. Eu faço parte de um rebanho. Oh pastor. Eu quero deixar uma dica aqui. Nós pastores. Fomos chamados para cuidar de ovelha. Não de bode. Começou da trabalho. Dá coisa. Libera. Não. Tem pastor que sofre. Pastora. Não aguento mais fulano. Vai aconselhar. Xinga. Fala mal da igreja. Abre a porteira. O que segura o rebanho é a grama boa. Se tem palavra. Fica. Ninguém perece. Agora se você quer ser bode. Fazer o quê? O bode sofre mais. Porque o bode não tem quem interceda. O bode não tem aonde chorar. Tem que estar chorando na frente de celular. Tem que estar postando. Seminua. Dizendo. Eu pertenço a Cristo. Apoio. Oh povelha. Não. Tem gente que pega a caneca minha. De biquíni. Se Cristo comigo vai. Eu irei. E a lã. Cadê a lã querida? Vai pousar assim numa não. Põe uma lãzinha aí. Dá uma cobertada. Né, Alã? Seja ovelha. Aquela menina falou assim. Eu vou pedir para o meu pastor. Eu fiquei em paz. Porque o pastor dela sabia que eu era prostituta. Que eu era alcoólatra. Que eu era ladra. O pastor dela sabia que eu era. Eu falei. Estou livre desses crentes. Brode a Deus. Quando passou. De sete a oito dias. Aquela menina veio. Toda linda. Porque filho de crente era bonito. Não. Eu abomino. Eu assusto. Quando eu vejo uma mulher cristã. Toda de salto alto. E a criança vem vindo toda arrebentada. Atrás dela. Com piolho. Não. Eu abomino. Eu reparo. Eu falo. Meu Deus. Essa irmã não está com nada. A criança chegou toda linda perto de mim. Chegou no portão da minha casa. Bateu palma. Ela disse. Sandrão. Noite de sexta-feira. Noite de sexta-feira. Para quem frequenta o candomblé. É noite maior. É noite assim. Onde os espíritos da potestade. Da maldade. Eles atuam poderosamente. Interessante que lá no candomblé. Eles precisam de uma sexta-feira. Para dizer que é forte. Mas nós que estamos aqui hoje. Nós temos um Deus que trabalha de segunda. Que trabalha de terça. Que trabalha de quarta. Aqui. Ah. Nós temos um Deus que trabalha todos os dias. Da nossa vida. Aquela menina. Ela chega e fala. Eu vim aqui para ir na sua igreja. Eu falei. Na minha. Ela falou. É. O meu pastor disse. Que eu posso ir sossegada. Pois o próprio Deus vai comigo. Seis aninhos de idade. Vamos para o terreiro. Pego as guias. Pego as roupas. Vamos para o terreiro. E quando chega ali no terreiro. Aquela menina. Eu deixo ela. Do lado da plateia. E subo para o terreiro. Onde tem umas cortinas. Já estamos com os guias. Com os patuás. Com vela. Com tudo aceso. Abre a cortina. Começamos a bater tabaco. Eu percebo que ela está de joelhos. E quando ela está de joelhos. Que ela ouve o barulho da cortina. Ela senta. Nós riscamos o primeiro ponto. Jogamos pólvora. Pinga. Riscamos o primeiro ponto. Nada aconteceu. Batemos tabaco de novo. Jogamos pólvora. Pegamos charuto. Riscamos o ponto. Nada aconteceu. A mãe maior veio. Pegou. Fez a jogada dela lá. Não vou explicar. Porque eu não vim para exaltar isso. Fez a jogada dela. E nada aconteceu. Ela para. Olha. E fala. Quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo. Fui eu. Ela falou. Então tira ela daqui. Porque o que está nela. É maior. Do que o que está em nós. Ei. Eu quero dizer para você. Sobre a tua casa não chega mandinga. Sobre a tua casa não chega macumba. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. Pois o Deus que está em você. Ele é maior. Grita para o céu. Grita. Grita. Ah. O Deus que eu sirvo é maior. Ele é maior. Saia. Subia. Eita. Deus tremendo. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Ele é. É esse Deus. Glória a 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 Deus. Davi chega no arraial. Ele está vendo soldados. Inexperiente. Ele está vendo soldados. Que. Ele está vendo soldados. Que são experientes. Mas estão com medo. Ele está vendo soldados. Que quando Golias abre a boca. A única coisa que eles sabem fazer. É retroceder. Interessante. Que quando. O primeiro gigante. Que Davi tem que enfrentar. É o gigante da família. Porque ele encontra com Eliabe. Ele abre e fica revoltado. Quando vê Davi. Ele abre e pergunta. O que esse menino veio fazer aqui? Quantas das vezes nós falamos. Por causa dos nossos familiares. Quantas vezes falamos. Porque o marido não acredita no chamado. Porque na hora do culto. A esposa fica endemoniada. E começa. Eu não vou passar a sua camisa. Eu quero que você vá com o terno. Assim. 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 Oh querida. Vale de ser gigante dentro da sua casa. Vale de ser um tropeço. No meio da sua família. Seja bênção. Facilita. Não. Sabe que o marido está trabalhando. Ou vice-versa. Para que deixar esperar 15. Deixa eu falar chiques. 18 e 50. Para começar a tomar banho. Vai adiantando. Vai derrubando os gigantes da cilada. De fazer você perder o culto. Não. Não. Casou. Tem que segurar o rec. Para com esse negócio. Eu casei. Mas não sou escrava. Você não vai ter ninguém para pagar empregado. Se não tem. Você tem que fazer. Se ele está trabalhando. Ou ele trabalha. Ou você passa um fome. Então é você que vai ter que lavar. É você que vai ter que cozinhar. No final de semana. É lógico que ele vai ter que ajudar. Mas no dia de semana. Você tem que adiantar. Facilitar. Marido. Colabora também. Esse negócio de ficar tirando o tênis. Jogando embaixo da cama. Tira a camisa. Joga na sala. Organiza também. Facilita a vida da esposa. Para. Vai derrubando os gigantes. Para que a vida do casal. Seja leve para servir a Cristo. Para que a vida do casal. Seja leve na caminhada com Cristo. Davi. Ele chega para Saúl. Vou pular. Ele abre. Interrompe. Ele larga. Ele abre falando. E vai falar com Saúl. Saúl é medroso. Eu posso tirar um pouquinho daqui? Saúl. Embora ele seja chefe da guarda. Posso tirar um pouquinho daqui? Tirando. Embora. E nem olho. Embora. Saúl. Fosse chefe da guarda. Ele estava com medo. Só que quando Davi se dispõe. Saúl quer dar conselho. Você já encontrou com gente assim? Que não está fazendo nada. Mas quando você resolve fazer. Ele vem dar palpite? Não, não sei. Só que é só eu. Não, a cantina está parada. Aí você fala assim. Ah, eu acho que eu vou começar a fazer a cantina. Mas se eu fosse você. Eu fritava só pastel. Porque outra coisa não veio. Até agora não estava parada a ser? Não foi eu que comecei? Agora deixa eu fazer do meu jeito? Não é? Aí eu acho que eu vou cuidar das crianças. Não, é melhor horário para cuidar das crianças. É sete e não sei quanto. Não estava parado o Saúl. Deixa eu fazer agora. Tem crente que não deixa Davi trabalhar. O Saúl são aqueles crentes antigos. Crente velho. Porque crente antigo não dá trabalho. Crente velho. Que não está fazendo e quer atrapalhar o novo de fazer. Que não aceita que o novo faça. Não para. Você é Davi. Você é matador de gigante. Você é aquele que está buscando experiência em Cristo. Em oração. No pasto. Você aprendeu a ter equilíbrio das suas emoções. Davi olha para o Saúl. O Saúl fala assim. Do jeito que você é. Não dá. Vou contar algo interessante aqui. Um dia. Eu passei por uma prova muito grande. Já estava servindo a Cristo. Há sete anos atrás. Sete, oito anos atrás. Perdas, perdas, perdas. E depois de tudo. Perdas. E aí. Deus falou para mim assim. Eu vou te dar uma cadeira de honra. Eu vou mudar a sua aparência. Eu vou te dar um carro. Talvez para vocês falarem. Que carro é uma bobeira. Mas eu não tinha. Nem creme para passar na perna. Estava passando óleo de cozinha. Tomava banho. Com sabão de cozinha. Saindo pregar. E eu dizia. Deus, o que eu faço? Eu estou na prova. Se vocês não sabem. Eu fui casada com um pastor. E ele foi embora com uma irmã da igreja. Largou eu com dívidas. Com a vida toda arrebentada. Atrasada. E eu falei. Deus, e agora? Deus falou para mim assim. Você continua. Passou quinze dias. Minha mãe morre. Eu falei. Deus, e agora? Ele falou. Agora. Você continua. E eu tive que continuar com dores. Querendo entrar em uma depressão. Eu fiz uma forca. No quintal da minha casa. Aqueles que eu achava que eram amigos. Que eram amigos. Ele postava uma foto com o meu ex-marido. E a nova esposa. E dizia assim. Aceita que dói menos. Que agora o nosso pastor tem uma esposa top. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Deus tirou tudo. E deixou uma menina. Uma moça melancólica. Eu sou sanguínea. Depois a gente fala um dia dos temperamentos. Mas eu sou tudo rápido. Às vezes eu chego até a quebrar as coisas. Porque eu chego antes. Né? E eu deixo uma menina que ela lê assim. Amor puro. Ai. Nossa. Eu naquela dor. Ela tudo vai ficar bem. Pastor. Vai dar certo. Pastor. Eu vou dar um soco nela. Ai. Falava. Meu Deus. Não está vendo que está ruim? E aí. Eu falava assim para ela. Não. Eu vou me matar. Ela falava. Não. Ela só vai tomar banho agora. Vai trocar de roupa. Ela só vai se matar amanhã. Hoje é só a prega. E aí eu fui. Nessa menina foi me levando. Através do amor. Da graça. E da bondade. Eu não tinha coragem de fazer comida. Ela levava comida na minha casa. Ela passava a minha roupa. Ela alugava carro. Porque ela tinha um bem. Um serviço melhor que o meu. E ela alugava carro. Pagava. Alugava para me empregar. Então Deus falou. Eu vou te dar um carro. Deus me deu um carro. Depois Deus. Permitiu uma paralisia facial. Sou torta de um lado do rosto. E caiu meu cabelo. Uma doença chamada alopécia. Eu até brinquei com Deus no dia. Eu falei. Deus. É mudar a aparência. Ou vai deformar mesmo. E aí Deus me deixou assim. Linda. O pastor falou. Meu Deus. Olha o que o senhor trouxe. Aquela menina ali. Aquela moça ali de coque. Que está passando. Ela que me ajudou. A recomeçar a minha vida. Eu sou eternamente grata. Viu. Dá uma palma para a Marinha. Ela tem essa cara de brava. Mas ela é uma benção. Olha. Ah. Não entendi nada. Eu não aprendi libras. Escreve. 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 Eu sei ler. Escreve. Escreve. Quando. Quando. Tudo se viu perdido. Aí Deus. Permitiu que eu perdesse meu cabelo. Que eu ficasse torta. E aí ele disse assim. Não se desespera. Porque eu sou teu marido. E eu falei. Uau. No começo eu não queria muito. Mas depois eu falei. Não. Os homens não se ofendam. Mas eu falei assim. Ah Deus. Eu quero um marido. Que dê bolsa. Que dê presente. Que leve o jantar fora. Estou aqui. Tomando banho de sabão. Passando olho na perna. Falei. Ah. Falei. Eu não quero. E aí Deus falou. Descansa. Eu sou seu marido. Gente. Sucesso. Eu não sei o que é tomar banho. De dove. Então imagina o nível de sabonete que eu estou. Você compra pastor. Imagina. Meu marido é quem dá. Não. Meu marido é quem dá. Glória a Deus. E aí. Quando foi. No ano de 2020. Uma pessoa chegou perto de mim. E falou assim. Por que você não é um candidato a vereadora? Eu olhei para a pessoa. Quebrada. Estava quebrada. O que estava em pé. Era a fé em Cristo. Coração partido. Sou filha única. Não deu tempo de eu contar. Mas meu pai morreu. Quando eu tinha. Doze anos de idade. Com trinta e sete anos. Do infarto fulminante. Minha mãe tinha morrido. Eu sozinha. Eu quebrada. Quebrada. Aquela pessoa veio. E falou. Sandra. Por que você não sai. Candidata a vereadora? Eu olhei para ela. Assim como quem diz. Não estou entendendo. Aí ela falou assim. Você é preta. Você é pobre. Você é gorda. Você é feia. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Fala mais. Porque. Preta. Pobre. Feia. Careca. Vive sozinha. Você não tem nada a fazer mesmo. Vai enxer cota. Eu olhei para aquela moça. Para aquela pessoa. Eu cheguei em casa. Dobrei meus joelhos. E chorei. Eu falei. Verdade de Deus. Eu sou preta. Eu sou pobre. Eu estou sozinha. Eu não tenho ninguém comigo. O que eu faço agora? E Deus falou para mim. Acredita em mim. Porque eu vou te honrar. Amém. Pastor. Eu saí candidato a vereadora. Saí. E. Eu me emociono. Porque Deus é fiel demais. Saí candidato. Algumas pessoas zombavam. Olhavam. Aquela mulher traída. Sendo zombada na cidade. Os amigos virando as costas. E quando chegou no dia da eleição. Eu sou a primeira mulher cristã. A ocupar uma cadeira no legislativo. Eu sou a primeira mulher negra. Que conquistou uma cadeira de honra. Eu sou a primeira mulher que derrubou o gigante do preconceito. De dizer que uma mulher não podia chegar lá. De que uma negra. De que uma mulher cristã. Que obedece os direitos da família. Que anda. De acordo com o evangelho. Não podia chegar lá. Eu cheguei. As pessoas estavam olhando para Davi. Dizendo. Isso é pequeno. O seu jeito não dá. Veste a roupa de Saúl. Tem gente que olha para a gente. E acha que esse jeito não dá. Veste a roupa de Saúl. Deus chamou você do jeitinho que você é. Deus chamou você do jeitinho que você é. Davi. Ele veste a roupa de Saúl. E vê que imitando. Não dá. Talvez você não chegou. No seu chamado. Naquilo que Deus tem para você. Porque você está imitando. Você não está sendo autêntico. Você está querendo. Não. Eu vou imitar fulano. Ser imitador de Cristo. Eu sou assim. Eu sou brincalhona. Eu danço. Eu pulo. Mas eu sou temente a Deus. Em todo lugar que eu estou. Eu sei até onde eu posso ir. E até onde. Até onde eu não vou denigrir o nome do meu Deus. Porque para onde que Ele me escolheu. Eu estou fazendo uma grande obra. De maneira nenhuma. Eu posso descer. Eu sou referência de uma mulher. Que superou traumas. Que superou dores. Eu não posso me perder no meio do caminho. Eu preciso ir mais longe. Mais alto. Para que assim como Cristo me alcançou. Alcançar outras pessoas também. Usar ferramentas para isso. Davi falou. Não, não, não. Eu não vou me perder. Imitando um covarde. Eu não vou me perder imitando um soldado. Um soldado perdido. Tirou a farda. Devolveu a Saúl. E desceu. Desce querida. Desce na oração. Desce na busca. Desce no jejum. Desce na consagração. Desce.